Eduarda O seu amor não entendi Por isso peço que você Desapareça de uma vez Adeus Não volte aqui Juro que prefiro assim Sei que vou sofrer Sei que vai doer Mas tem que ser Adeus Sei que é muito difícil, eu sei Mas você sempre quis isso, notei Nessa história só foi eu quem amei Não fui amada Sempre fui apaixonada, sofri Na calada da noite chorei Só depois de um ano que percebi Fui enganada DJ Papadação Ou melhor me tá tendo Entendeu, não entendeu Eduarda Essa noite vamos fazer Um ano que estamos juntos Sei que isso pra você Não é muita coisa, entendo Você brincou, não quero mais O seu amor não entendi Por isso peço que você Desapareça de uma vez Adeus Não volte aqui Juro que prefiro assim Sei que vou sofrer Sei que vai doer Mas tem que ser Adeus Sei que é muito difícil, eu sei Mas você sempre quis isso, notei Nessa história só foi eu quem amei Não fui amada Sempre fui apaixonada, sofri Na calada da noite chorei Só depois de um ano que percebi Fui enganada Adeus Adeus Não volte aqui Juro que prefiro assim Sei que vou sofrer Sei que vai doer Mas tem que ser Adeus Não volte aqui Juro que prefiro assim Sei que vou sofrer Sei que vai doer Mas tem que ser Adeus 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 Adeus